esse exame é um exame bem interessante vamos ver aqui o alfa posterior é um alfa posterior dominante a 9.13 hertz com freqüência média também de 9.13 uma amplitude de 247 microvolts um alfa bem amplo tá conseguindo ver o sinal aí tá tranquilo tá tranquilo né você vê que é um ritmo bem organizado ó você tem simetria aqui em regiões posteriores né o 2 o 1 e o z eu fiz aqui uma montagem eu tenho sinal de vários aparelhos aqui por isso que eu faço umas montagens que às vezes falta eletrodo tá sobrando eletrodo aqui eu fiz uma montagem que eu comparo o hemisfério cerebral direito com o hemisfério cerebral esquerdo então f7 f8 né fp1 fp2 f3 f4 né e assim sucessivamente tá então essa montagem permite que a gente veja assimetria entre as diversas regiões do encéfalo e aqui nós vemos justamente que a gente sempre conversa né nós temos atividade o ritmo alfa em região posterior bem definido aqui é um ritmo alfa que ele se difunde anteriormente e nós temos aqui em região anterior nós temos atividade beta é o ritmo beta você pode ver que é um ritmo rápido e muito baixa amplitude isso aqui não é um artefato por exemplo muscular aqui em f3 isso aqui sim é um artefato de eletrodo você vê que tem um ritmo bem rápido aqui né um pequeno artefato de eletrodo aqui e assim prossegue em vigília aqui nós temos uma atividade que parece um ritmo delta bem lento aqui que dá pra ver bem isso que dura um segundo segundo e meio nós temos aqui os eletrodos anteriores uma atividade elétrica muito boa esse tipo de artefato aqui é sudorese e pega justamente as regiões temporais e f7 e f8 é um pouco de sudorese é a hora que você vê este tipo de artefato né você para o exame você tenta enxugar a testa do paciente e refazer a montagem sempre lembrando que a gente tem que usar pouquíssima pasta é o mínimo de pasta que for possível para fixar o eletrodo ali né então você limpa a região enxuga direitinho recoloca o eletrodo se você tiver um aterramento muito bom você pode colocar também um ar-condicionado na sala para manter uma temperatura agradável não pode ser gelado demais né que o paciente se irrita o exame também não fica bom eu coloco um ar-condicionado na sala temperatura boa o paciente não faz sudorese e você não passa por esse tipo de artefato aqui eu não sei o que aconteceu aqui porque lá nós temos ar-condicionado bom mas nós vemos então que aconteceu alguma mudança aqui embaixo o que aconteceu com o ritmo alfa aqui perdendo a força do ritmo fragmentando né isso alfa está fragmentando e paciente está entrando em sono uma difusão mais anterior uma difusão zinha mais anterior o alfa ele vai diminuindo de amplitude né você pode ver quando a pessoa vai dormir também você compara você compara a freqüência aqui vamos ver um dois três quatro cinco seis sete oito nove com a freqüência aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito quase nove aqui né então a freqüência ela tem uma tendência a se manter mais ou menos a mesma que você diminui quando vai induzir o sono é a amplitude do ritmo a a a a a a a a